Olá! Hoje irei apresentar uma ferramenta completa que podemos chamar de verdadeiro canivete suíço. Isso porque você terá em um único pendrive de partida, várias ferramentas de diagnóstico como backup, segurança, recuperação de dados, de senhas, antivírus, e outras muitas, tudo em um único local. Este é um kit muito prático no dia-a-dia, principalmente para analistas e técnicos que prestam suporte aos clientes. Primeiramente vamos entrar no site para baixar o pacote que inclui a ISO de instalação. Irei deixar o endereço na descrição do vídeo. O site é russo e confiável, mas caso queiram maiores informações sobre o desenvolvedor da ferramenta, basta mudar o idioma para português. Algo interessante é que constantemente o desenvolvedor lança atualizações com novos aplicativos e versões. No link que deixarei disponível será baixada a versão em inglês. Após a descompactação, vocês irão perceber um arquivo com a extensão .iso. Este será o arquivo que iremos utilizar daqui a pouco. Insira um pendrive formatado na porta USB de seu PC. No próximo passo, precisaremos de um aplicativo que transforme o pendrive em boot após a inicialização do PC. Para isso vamos utilizar o Rufus. O link também estará na descrição. Depois de baixado, execute o aplicativo. No primeiro campo de dispositivo, selecione o seu pendrive. Na seleção de boot, deixe como disco ou imagem .iso. Clique em selecionar e navegue até o diretório onde salvou o arquivo .iso. No campo abaixo, utilize MBR para PCs mais antigos ou GPT para mais modernos. Em sistema de arquivos deixe como .ntfs. Agora clique em iniciar. Irá mostrar uma mensagem informando que os dados do pendrive serão perdidos. Confirme e aguarde. Irá demorar alguns minutos até a finalização. Finalizado o processo, agora será necessário você ajustar a configuração de sequência do boot na BIOS de seu PC ou Note. Geralmente usa-se a tecla F12 para definir a prioridade do boot que neste caso deverá ser pelo pendrive. Tudo definido, vamos então reiniciar o PC ou Note e aguardar reconhecer o pendrive e inicializar o sistema gerado. Na tela que mostrar, basta pressionar a tecla Enter e aguardar. Pronto, agora você tem acesso a centenas de aplicações cada qual com sua característica e importância, a ser utilizada na correção de problemas técnicos. Há ferramentas de diagnóstico, recuperação de boot do Windows, de sistemas, recete de senhas, reparação de disco, antivírus atualizado, prompt de comandos, recuperação de dados, entre outras. Não há como explicar a função de cada uma porque são muitas e o vídeo ficaria muito longo, mas podem reparar que estão separadas por pastas identificando o uso apropriado. Muitas já bem conhecidas, principalmente dos profissionais técnicos. Vale a pena separar um pendrive para situações de emergência que possam encontrar em algum problema no Windows que atrapalha o perfeito funcionamento. Espero que esta dica seja útil. Peço por favor que deixe seu like e inscreva-se para novos tutoriais. Obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau.